Informação, discussão científica, cultura, conteúdo educativo. A TV Campus mantém uma programação que mostra as atividades de ensino, pesquisa e extensão, além das ações institucionais da Universidade Federal de Santa Maria. Suas produções estão disponíveis no site da TV e nas plataformas YouTube e Farol. Por meio do Facebook e do Instagram, a emissora se conecta ainda mais com a audiência. TV Campus. 24 anos de compromisso com a Universidade Pública.